O que é o Vida Abundante? Olá, bom dia, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema especial. Quero falar com você hoje sobre... Silêncio. Queridos, hoje em dia nós vivemos nos grandes centros urbanos e a poluição sonora é terrível. Ela é externa e ela também é interna. O tempo todo as pessoas falando. E o pior, a gente não consegue ficar com a boca fechada no que diz respeito a muitas coisas da nossa vida. A gente está sempre falando, 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 falando. Mas você sabe que para algumas coisas em particular da sua vida, aqueles projetos especiais, aquelas particularidades, aquelas coisas do seu coração, momentos da sua vida, a Bíblia nos recomenda, ó, silêncio, tenha o momento certo de falar e a pessoa certa para você falar. Aqui no livro de Josué, no Antigo Testamento, vai falar sobre a destruição de Jericó, a cidade. E Deus dá uma instrução importante para o povo. Josué 6, versículo 10, diz assim, Porém ao povo ordenará, Josué, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga, gritai, então gritareis. A gente tem falado demais. E às vezes é muito importante você ficar em silêncio. E eu quero aqui fazer um recorte, fazer uma aplicação para dentro da nossa casa, para o nosso convívio de trabalho ou da nossa casa também, na nossa família. As pessoas brigam porque elas não conseguem ficar de boca fechada. Mas é importante ficar de boca fechada. Porque quando você se cala, a Bíblia diz que até o que é tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. E isso é verdade, porque a nossa língua pode fazer grandes estragos. Mas a recomendação da Palavra de Deus é que nós devemos ter sabedoria para saber a hora certa de falar e a hora certa de ficar em silêncio. Então, nesta manhã, Deus tem um recadinho ao seu coração. Será que você não está falando demais? Será que você não está falando para a pessoa errada coisas da sua vida? Será que você não precisa observar e ficar mais em silêncio, porque daí o teu ambiente mudaria pelo seu silêncio? Reflita nesta palavra, porque a vitória sobre Jericó passou por um momento de silêncio. Talvez a vitória que você esteja buscando passe por um momento de silêncio. Quando você faz silêncio, você reflete melhor, porque uma palavra lançada, diz a Bíblia, é como uma flecha que você lança, não dá para pegar mais. Então, o silêncio vale ouro. Aprenda a ficar mais em silêncio, que você sairá ganhando, tenho certeza. E você verá que isso é muito bom para resolver situações que te rodeiam no seu dia a dia. Em nome de Jesus, amém? Senhor, nos abençoe. Nos dê sabedoria para falar e sabedoria para se calar. Como o sábio Salomão disse, há dia para tudo. Senhor, que nós possamos saber quais são os dias e os momentos de fazer silêncio. Abençoe este meu querido e sã minha querida. Neste princípio de sabedoria eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. E quero ver o seu comentário aqui sobre o canal, a sua impressão, como este canal tem sido uma bênção para você, que eu tenho certeza que ele tem sido. Deixe aqui que nós vamos pôr isso em um slideshow e postar aqui no canal também para você assistir aqui o seu comentário. Deus te abençoe e até amanhã. Deus te abençoe e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto